Jesus oferece-se que o exame, entrando no ministério de vossa redenção. Concedei por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, as virtudes são necessárias para bem rezar e agastar as indulgências da santa devoção. Crie em Deus, Pai, poderoso, que é a luz do céu e da terra. Em Jesus Cristo, Senhor e do Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo dedo do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu o seu pão espelhado, foi crucificado, morto e ceptado. Desceu a mansão do morto todo o seu dia. Subiu os céus, está assentado no direito de Deus, Pai, poderoso, que é a luz do dia, de Deus e o morto. Crie no Espírito Santo, na santa igreja católica, na comunhão do santo, na emissão dos pecados, na inscrição da carne, na vida eterna. Amém. Em honra e glória, em honra e glória da Santíssima Trindade. Glória ao Pai e ao Filho do Espírito Santo, no princípio século século, amém. Meu Jesus, perdoai-lhe, divai-lhe, fome e perda, mas almo tudo para a sua escolha, principalmente mais tarde, maricórdia. Pai nosso, está em sol, santo, cárter, e Vosso nome bem, eu não falo Sãoイ, vós sonhos em alemão, e Vosso reino e sem peito, Vós consolidation, na terra, como o céu, com nosso frio do Espírito Santo, e, de perdoai, não só penso, e, por nós, perdoamos, que deter o Dona, ser kindos da um direito, amém. 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 Primeiro mistério gozoso. Amém. Primeiro mistério gozoso. Primeiro mistério gozoso. Primeiro mistério gozoso. Primeiro mistério gozoso. Maria visita sua prima Isabel, idosa, que estava grávida de João Batista anunciando a Boa Nova. Primeiro mistério gozoso. 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 Amém. 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 Gozoso. Amém. 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 Amém.